Então, então tá bom, então salve galera, beleza, Lord Brian de volta aqui com o The Isle, jogando aqui com um piteirinho galera, um piteiro recém-nascido, não dá pra ficar de bobeira por muito tempo não hein, a fome já começa baixa, a gente já tá ouvindo esses barulhos assustadores aí, o bichinho começa com uma estaminazinha bem cocô pra ele levantar voo, aliás galera, eu não lembro como é que levanta voo aí agora, peraí, segura, foi, tem que ficar segurando mesmo, depois pode até largar, que aí ele vai andando pra frente, olha o rio ali na frente, eles estão com o Caetano, vocês já ouviram a voz dele galera, ele deu spoiler dele mesmo, então tá aí, é o Caetano com a gente, aqui também tá com piteirinho, Caetano, eu achei o rio, eu não tô vendo, eu tô vendo mato, ixi, eu tô vendo barulho, arroto de carnotauro, eu tô escutando também o barulho dos carros, ó, tô em cima do rio, pronto, tá muito lindo esse rio, sobrevoar aqui, ó, agora é coincidência, o que? eu e você entro no servidor, e tá de dia, ah é, olha aí, ah mas ele tá anoitecendo, é, com certeza né, meio dia, agora galera, como é que é, pra descer aqui, segura o Z, tá, não vai de vez não, e pra comer, a gente, dá um arrasante, ai, achei o laguinho, achei o riozinho aqui, eu tô no rio, é rio, é rio né, é rio, é riozinho, vai voando aí o rio, eu vou ter que pousar, então vamos lá, eu também vou ter que pousar já, a estaminazinha do piteirinho, galera, recém-nascido, é nula, então vamos correr aqui, pra, pra moitinha, vamos dar uma deitada aqui, recuperar essa estamina, a gente tem que arrumar logo comida, olha a fome, como é que já começa, muito baixa, ó, e passando ali um, um denosuco no rio, Ah, então, acho que fui pro outro lado, acho que eu tenho que ir pro outro lado do rio, acho que é um denosuco, acho que é, mas não é adulto não, tá, ó o barulho, aham, esse é adulto, esse barulho aí de adulto, agora a gente tem que tentar encontrar o Caetano, galera, é, assim, se eu tiver indo na direção certa do rio, a gente se encontra, Ó, o rio, tu tá vendo que o rio tá correndo pra... Isso, eu tô indo pra, o contrário de onde ele tá correndo, Ah, eu tava indo pro lado que ele tava correndo Então, tá certo, quer dizer, depende de... De onde a gente tá, é, pode ser que a gente se encontre assim ou não Ah, eu vou te dizer minha localização, tá? Tá Menos 204, menos 237 Mas já que veio isso mesmo, não é certo? Sabe? Ah, aí aparece ali, ó, lá no cantinho dele Menos 204, menos 237, eu sou menos 165, menos 230 Você tem que subir o rio Eu não sei se é bem assim, porque o rio fica dando em vários... Vai e vem, então, não é... Hora ou outra a gente se encontra Eu vou descer, eu vou... Não, vai descer o rio e eu vou subir o rio Eu vou ver agora isso Tab Qual é o seu? Menos 204, menos 237 Então tá certo, tô subindo o rio e tá aumentando o número Vou continuar subindo o rio e você vai descendo o rio Isso A gente vai acabar se encontrando Eu tô sentindo que a gente vai ter que brigar é pela vida É a comida, cara Porque eu não tô vendo peixe em lugar nenhum aqui E eu também não lembro como é que come com o piteiro Aquela habilidade de voar rasagem Opa Aquela ali, acho que foi jacar Aquela ali foi Foi deendo, galera Tem que bem rende a água no lado E apertar o botão direito Ele pequenininho assim é bem complicado, tá? Opa, tô vendo peixe Tá vendo peixe? Tô Ah, eu não... Ah, você tá vendo um pântano, Caetano? Eu sei onde é que eu tô já Não sei onde é que eu tô, não Se eu tenho rio ou é um pântano? É rio? É um rio? É um rio, é um rio Tô seguindo o rio aqui Então vai indo contra o rio Vai subindo o rio em vez de descer Isso, fazendo isso Porque ele termina num pântano esse rio que eu tô, entendeu? Tá com quanto? Qual é que eu sou aí? Deixa eu só me afastar do rio pra te dizer Tu consegue olhar enquanto ele tá... É, mas aí eu caio Menos um, meia dois, menos um, nove cinco É o início do rio O rio começa aqui Porque depois disso tem um tronco de árvore vira um pântano Então... Ah, tô vendo Então... Agora a gente precisa arrumar comida, cara Eu já achei peixe aqui Mas tem que aprender a pescar O problema é que quando você... É umas bolinhas? É as bolinhas? É, é peixe, eu tenho certeza É um monte São umas três ou quatro Tem pequenininhos Opa, tô sentindo faro ali de alguma coisa Ah, é, tem o faro, né? Talvez seja peixe É peixe Aparentemente O faro é no quê, né? Isso, segura o quê? Segura o quê? Não, não... Tem uma carcassinha dentro da água ali Ah, essa daí não é pra ter o bico, não, hein? Não vai E pra comer, o que que é? Você... Vai rente Não, não, não Não, pra pescar Você vai rente a água e aperta o botão direito Da direita? Isso, botão da direita Aí ele vai abaixar o bico na água Ah, aprendi Ai, meu Deus Ai Parecia um denosuco do meu lado nadando Pronto, pousei dentro da... Pousei dentro da floresta Caraca É um estômago ali vazio já, galera Isso aqui é o The Eye O The Eye, o Punk Sobrevivência aqui no Evrima De piteiro Depois que o piteiro dá uma crescidinha Fica fácil Porque ele fica com um voo muito mais gostoso Uma stamina que dura muito mais Muito mais fácil de arrumar a comida Mas o piteirinho, galera É difícil, hein? O problema é você sobreviver a isso aqui É um desafio, né? É Já vou começar a levar dano de... É, a tua fome deve estar igual a minha Saquei dois The Eye ali Opa Ah, entrei na água Não, 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 não Não faz isso Sai, sai, sai Sai Olha a lentidão quando a gente cai na água É, ela é bem lente Não cai na água Sai Pronto Aquele Deinosuco que passou subindo o rio Ele não demonstrou agressividade, não Ele até podia ter tentado me atacar Mas ele só continuou subindo o rio Então A cor do rio tá muito perfeita Tá muito rio barrento Adoro isso Aí, caí Caiu na água? Não, caiu na água Já chega na índia Tô aprendendo a controlar aqui ele Agora cadê o espelho Ai, aqui Vou dar uma meia volta aqui, galera Tô vendo muita carcassinha Mas só que elas estão submersas É, aí não dá pra gente Aí, olha o estômago vazio Olha o estômago vazio, meu Deus Mas é muito gostoso jogar com o piteiro, galera Ó, você aqui Aqui, ó Ai, batei Batei na... Eu vi você, me empolguei Bati de cara na árvore Pousa Você passou por mim E eu passei no outro sentido Vou levantar a voa aqui, ó Ó, você aqui, ó Ó, o Caetano Pousa aí, ó Calma aí, gente Vamos pousar aqui nesse outro martinho aqui Pra gente botar a amizade Cadê, cadê, cadê Eita, Caetano, caiu na água Pousei Cadê? Ei, amigo Caetano, tô te vendo Aqui, ó Explica a parada que eu cheguei em você Tá, você ali, ó F2, não, é 2 F2 Olha esse barulho, galera Olha isso É muito da hora esse bico Isso, faz barulho Vamos fazer barulho, então A vida tá difícil mesmo Vamos lá Vem farejando aí, lá Tem coisa, mas tem Só dentro do rio, só Olha, que confiança, hein Isso aí é suicídio, quase Ó, aquele tronco Olha o fim do rio Depois, dali pra frente Pode ser até De repente, tinha uma boa De achar peixe lá Vamos ver Mas eu acho que tem mais peixe Aqui no rio Não, eu não quero dormir, não Bem, já tô levando dano, tá? Eu também, tá? Vamos no pântano O pântano não deve ter sapo Ah, é, tem esses bichinhos Que a gente pode Caçar também Não sei se o pântano tem Tem um peixão aqui, mas Ele não come Como é que ele não come? O pântano não come Peixão aqui Fora d'água? Não, bem no topinho da água ali Mas não come não Não, é grande demais Se tivesse morto, comeria Olha o pântano Tá morto, ele tá morto Ele tá morto e não come? Não Pô, não tô vendo nada Pra se comer Tem água, né? Olha a galera Nada Ah, tá bem ali Vou voltar Você tá no rio? Tô subindo Tô voltando Pro lado do pântano Ver se acha Eu tô no pântano Mas eu vou voltar Pra ir pro rio Porque aqui no pântano Eu não tô vendo Nenhum peixe mexendo na água É uma gameplay bacana Pra caramba Essa aqui de De peteiro Eu acho da hora Olha o Caetano ali Olha o galera Pra que eu tinha visto Ondulações da água Elas sumiram aqui No rio Vamos lá galera Tem que Tem que achar Estamos prestando atenção Aí no rio Ver se tem ondulação Pra te dar aquela arrasante Esse aqui vai ter sapo Certeza Até agora eu não vi Uma inteligência artificial ainda Eu já encontrei Servo Já encontrei sapo Já encontrei Javali Que inclusive Me matou É O javali é forte Te matou Você tava ali Piteirinho Ah Jipiteiro Uhum Ele é agressivo Javali Javali é Pô Ficar perto dele Ele Opa Ondulação aqui na água Mas vem cá E bota o bico na água E tem que apertar Com o outro botão também Pra pegar o peixe Não é só saltar Você tem que segurar o botão Aí ele vai ficar com o bico na água E quando vai aparecer A notificação Aí você salta Tá um peixão ali galera Vocês viram isso? Olha aqui Peguei Peguei Eu não vou morrer Eu não vou morrer Quem vai morrer é o Caizano Peguei Tô com o peixe na boca aqui Ah Eu quero Até aqui Vem aqui Chega aqui Que dá pra você pescar Tá parecendo peixe aí Tô sem estamina Como é que eu como agora? Olha aí galera Que da hora Aí ó Olha aí ó Ah Da hora Encheu bem Encheu bem? Não Mas encheu pra não morrer Encheu pra não morrer Mas encheu muito pouquinho Eu vou ter que peixar caia de novo Parece que ele fez cocô no chão Que isso? É Deu pra ver que o meu piteiro já tá um pouquinho maior também Vamos lá de novo Olha aí os roteiros aí Vê como é que tu faz Tu vê Ah eu vi Eu vi É É Tem umas Ondulaçõezinhas Bem Discretas Vamos lá Olha aqui ó Aqui embaixo de mim tem Tá cheio aqui ó Eita Cadê Elas aparecem Olha só Mas é aqui onde eu tô Fico com medo de Cair na árvore toda vez Aqui ó Apareceu uma de novo Como é que tu vai tão devagarzinho assim? Eu tô com o botão da direita apertado Aí ele já Fica com o bico mergulhado Ele já anda devagarzinho E tô controlando no espaço Pra ele não cair na água Eu dou uma clicadinha no espaço Uma clicadinha no espaço Só que é difícil Eu tentava apertar pra cima Olha aqui Quase Cai Caetano Tô na água Errou Olha o Caetano passando ali Como é que morre primeiro hein? Acho que eu vou de base primeiro hein? Não Se morrer é morto agora Cai na água A estamina já tá durando bem mais agora Galera Olha aí ó As bolinhas ali ó Cai na água Caiu? Caiu Caiu Acho que eu vou de base primeiro Eu não sou um bom pescador lá Ai cara Eu só consegui pegar um até agora Ai quase Ai Olha aí que cheio deles Cadê? Tá cheio de bolinha mesmo Ah tá cheio de bolinha mesmo Ah Eu tenho que passar Minha vida tá um pouco abaixo da metade Olha ali cheio deles Vamos lá Vamos lá Dar meia volta aqui É difícil hein? Pô passei no lugar certinho Vamos dar meia volta Ai Peguei Pegou Muito difícil Acabei de sair da água Agora a fome do Caetano vai ficar melhor que a minha Eu sou o primeiro da fila agora de novo pra morrer Ah eu vomitei Tenho um peixe estragado Ah eu também Mas por que? Como assim estragado? Não tá vivo aí? Caralho Acho que é porque o estômago tava há muito tempo vazio Pô é eu hein Era Ele comeu de uma vez demais Acho que não deveria ter comido de uma vez Tem que botar no chão e comer Entendeu? E como é que faz isso? Acho que se der um toque no E Ele solta O E F Tô recuperando a estamina aqui Caetano Vamos tentar de novo Tem peixe aí Pelo menos isso E aí o estômago ficou com uma parte Meio que danificada Isso Eu fiquei com isso também E um vômito branco no chão Pescando galera Peguei Opa Pegou? Peguei Caetano parece que pegou o jeito hein Não Não é só um toquezinho não é não Tá? Não? Agora não é bom Ficar parado na margem não hein Cadê? Onde é que tem? Aqui agora Cheio deles Peguei 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 Cai na água Mas tô com ele na boca Se um crocodilo atacar agora Come eu E ainda tem um peixe de sobremesa Olha aí galera Eu já tô na situação meio complicada ali Deixa eu ver se eu bebo logo água também Se tivesse Dei no suco aqui Eu já tava morto Já estávamos Eu já caí tanto Opa É a água Pra beber Tá aqui ó Tá um pouco mais em cima Que tá aparecendo a mensagem Acabou de aparecer Mesmo que não apareça lá Tu pode chegar aqui na água E apertar Tá funcionando Olha aí Quanto carnotauro galera Vamos lá Vamos sentar de novo Só que Até a água Já caí na água A gente já tá voando bem melhor Nosso peteiro com certeza Já deu uma bela crescida Filho aqui se a gente se bater A gente cair no mar No rio aí Tá sendo bem por pouco Parece que os peixes deram uma sumida ali Opa Não Vem mais daqui Peguei Caraca O tamanho disso Olha isso que eu peguei Olha isso que eu peguei Olha o tamanho disso aqui Ele sai se engolir E morre Não é F não Calma aí Botão direito Bate Z X H É cara Eu não sei Tem peixes e peixes Engola aí Vamos lá Tá vai Vambora Olha isso Ué Me vomitei Encheu? 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 Mas encheu? Não Aqui encheu Nem um pouquinho? Só aquele tequinho lá Eu não sei qual é a dieta desse bicho Aê rapaz Que que você fez? Que respeito Eu apertei a letra G Vamos dividir esse bicho Que ele é enorme Vamos dividir Vamos dividir Isso aí ative Caraca Agora tá enchendo o estômago É Você é guloso né Você comeu sozinho aquele Caralho é isso Que barato Da hora pra caramba E agora tá enchendo lá os É Agora tá As nutrientes E agora a gente vai crescer Forte, saudável E dó dói E dó dói E dó dói Porque é aquela parte Que dele ficou ali Não sei se volta não É verdade Ui já acabou Pô agora a gente sabe Como é que faz né É já sabe É no G né G é isso Então só tentar Opa peixe aqui Ah peguei já Peguei já Outro do mesmo lá Ah então bora Já joga aí Caralho já virou um baita De um pescador o Caetano Eu era Eu era fraco Mas agora eu sou bom Ei caramba O peixe todo tá perto Vamos lá Vamos comendo É isso galera Muito da hora É eu morri Porque eu não sabia Que dá pra pescar Tão pequenininho Olha aí Agora dá pra gente Vasculhar o mapa Dá pra Curtir Curtir aí Bastante Foi aqui Que eu cresci O meu Deinociclo Nessa parte aqui É bem Foi hein É isso Eu acho que Deu um vídeo bacana Caetano Eu vou encerrando Por aqui galera Dea eu jogando aí De piteiro Com o Caetano Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Pra eu saber disso Um grande abraço Até a próxima Valeu Tchau Tchau